Pessoal, hoje e amanhã, nessa quinta e sexta-feira, tem o Bazar de Natal do Hospital do Câncer. Começa daqui a pouquinho, às oito da manhã, e vai até às seis da tarde. O Bazar será em Novo Direito, ali no anexo 2 do hospital, viu? E é pra lá que a gente vai, porque sabe quem tá lá conferindo tudo? Claro, Tânia Costa, né Tânia? Já sabia que você gostaria de estar aí pra conferir as peças. E claro, o Bazar aberto com todas as medidas de segurança exigidas pra esse momento. A gente fica encantado, viu Mônica, com o cuidado, o zelo dos voluntários em realizar cada edição do Bazar do Hospital do Câncer. E essa edição é especial, a gente tem noticiado aqui no nosso programa que é uma oportunidade que a pessoa tem de presentear e de ser solidária. Eu vou conversar com o Alexandre Oliveira, que é analista de marketing do grupo Luta pela Vida. Ele tava me contando o seguinte, Tânia, tem itens a partir de cinco reais, é isso? Isso. Bom dia. Bom dia, Tânia, isso mesmo. A gente tem roupas, acessórios, cama, mesa e banho, artesanato. E os valores são a partir de cinco reais. O Bazar, né, nesse mês é um bazar especial de Natal, então tem muita coisa bacana. O público pode presentear, pode comprar pra si mesmo, então tem muita coisa boa. A gente vê aqui o pessoal que comercializa as roupas que são seminovas, o pessoal que vem pra presentear, pra prestigiar as ações que são em benefício do hospital. Pra vocês terem uma ideia, tudo aqui é montado assim, bonitinho, e tem um processo, desde a captação das peças, tem peças que são doadas e os voluntários se envolvem, vão buscar, trazem pra cá, passam as peças, organizam tudo da melhor forma. Cerca de quinze pessoas mobilizadas diretamente na realização desse bazar, né, Alexandre? É um exército afinado aí. Isso, a gente tem um grande time de voluntários, né, que nos ajudam na organização do bazar, no dia também. E é muito bacana a gente ter essa mobilização de pessoas em prol da luta pela vida. Impressionante aqui, pessoal, porque tem itens de casa, tem itens de decoração. Algumas imagens vocês estão acompanhando aqui com o Gustavo Henrique, e tem também, sabe o que, acessórios. Tem ainda livros, Mônica, eu sei que você ama, então tem que te falar que tem títulos aqui bem interessantes, tem dicionários, e, né, um preço bem interessante, porque a gente sabe que o pessoal nas escolas precisa tanto. Tem opções aqui, e você pode colocar sua mãozinha nesse bazar, porque toda a renda dos bazares tem um objetivo muito. Isso, muito importante para a Uberlândia. Isso, a toda renda, né, revertida por Hospital do Câncer em Uberlândia, são 8.600 pacientes que precisam do apoio da sociedade. O tratamento não para, o câncer não espera, e é muito importante a gente contar com o apoio da sociedade. Nós estamos aqui na Avenida... Avenida Dom Pedro II, 365, bairro Alto Moarama, hoje e amanhã, das 8 às 18 horas. Até às 6 da tarde, hein, Mônica? Dá tempo de conferir muita coisa, viu? A gente mostra aqui para você, para inspirar esse telespectador do Manhã Total, que é solidário. Vamos repetir o endereço. Avenida Dom Pedro II, 365, bairro Alto Moarama. É o anexo do hospital, tá, pessoal? Tá aí a dica, né, Mônica? Com certeza. Nossa, e tudo muito bem organizadinho, né, Tânia? E eu conheço o espaço, é um espaço grande, um espaço arejado. Então vá até lá, ajude o Hospital do Câncer e você pode, você que não abre mão de presentear, você pode presentear aí a sua família, os seus amigos e ajudar uma causa tão nobre que é a do Hospital do Câncer. Um abraço a todo voluntariado, a direção lá do Grupo Luta pela Vida, viu?